Bom, direto então para o Congresso Nacional, o Bruno Pinheiro está lá trazendo as últimas informações. Alguns detalhes já, Bruno, do documento que é apresentado agora pela senadora e relatora Elisiane Gama. Bruno? Já sim, viu Tiago? Já tive acesso a esse documento, inclusive, que tem essa elaboração, essa linha de investigação. Alguns nomes já estão nesse relatório. Inicia com Anderson Torres, esse é o nome, a sua atuação. Na condição de secretário de Segurança do Distrito Federal, ainda que ele estava ausente, estava em Orlando. Há também a atuação com essa ligação com as Forças Armadas e é indispensável, em algum momento, ouvir o ministro Flávio Dino, ouvir, inclusive, o ex-ministro do GSI, o G. Dias, e ainda ouvir o ex-chefe na gestão de Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno. É isso que já está nesta sequência, nessa linha de investigação que está sendo anunciada agora. Além disso, a relatora revela, nesse longo documento, que é importante um tipo de contato, um número, para que haja uma certa ligação com a comunidade, que as informações e que as denúncias sejam repassadas e que a investigação não fique restrita somente ao 8 de janeiro. Que fique também essa investigação antes do ato do 8 de janeiro, investigando esse incentivo, inclusive nas redes sociais, os atuantes ali e os financiadores. A gente vai continuar acompanhando esse relatório que está sendo lido, neste momento, aqui na CPMI. Combinado. Você volta ao longo do dia. Bruno Pinheiro.